A Universidade Federal de Alfenas ganhou uma coleção de 26 moedas persas muito antigas. Elas foram produzidas entre os séculos 5 a.C. e 12 d.C. E agora estão expostas ao público para contar um pouco dessa história. Caixa dessa lanchonete, Maria diz que ali, por dia, passam dezenas de moedas. Mas ela confessa, nunca reparou nos símbolos que estão nelas. Você sabe o que tem nessas moedas? O rosto de quem? Bandeira? O desenho de algum bicho? Não, não sei. Não vou saber. Nunca reparou? Não, não repara. Agora que você está falando, vou começar a reparar agora. Se você, assim como a Maria, nunca reparou nos símbolos das moedas, o professor de história da Unifal te explica os significados. É comum, desde que a moeda surgiu, a primeira cunhagem, no século 6, entre o século 5 e 6, na Lídia, atual Turquia, as moedas vêm representando algo que identifique a região que elas foram cunhadas. Vamos pegar o nosso exemplo aqui, essa de 50 centavos. O que nós vemos na imagem? No busto, a famosa cara, digamos assim, que é o busto principal. É o barão do Rio Branco, o símbolo nacional, que é o brasão da república nacional. E no chamado reverso, na coroa, o valor nominal da moeda com 50 centavos, com o Cruzeiro do Sul também, que é um outro símbolo nacional. A Universidade de Alfenas ganhou no mês de agosto uma coleção de 26 moedas persas produzidas entre o século 5, antes de Cristo, e 12, depois de Cristo. A doação foi feita pelo Banco Separ, do Irã, que coleciona essas moedas desde 1933. E em Alfenas, elas vão ter um espaço especial. Vai ser feito um senhor trabalho, a catalogação, identificar uma por uma, depois de fazer os banners, identificando todas elas, o período, região, localização. Tem que ficar um bom tempo exposto mesmo. Uma curiosidade sobre essas moedas é que elas não têm números e nem inscrições. Elas trazem apenas um rosto. Segundo o historiador, é a cara do rei. Isso porque naquela época a maioria da população não sabia ler. E só assim era possível identificar de qual reinado a moeda pertencia. E essa facilidade de identificar os reis nas moedas também já causou problemas. Uma delas ajudou a levar Luís XVI para a guilhotina. O Luís XVI, quando estourou a Revolução Francesa, ele estava fugindo de Paris, ele com a Maria Antonieta e os filhos, né? E foram, estavam chegando perto da fronteira com a Áustria, que a Maria Antonieta é austríaca, filha do rei da Áustria, do imperador da Áustria, em Vansant. O que aconteceu? Eles pararam para almoçar, para jantar, lá numa estalagem, né? De beira da estrada. Bom, chegando lá, o Luís XVI retirou todos os utensílios do almoço, prata, talegre, tala estalagem, e colocou os deles, que eram de prata. Chamou a atenção de todo mundo, do estalajadeiro, mas deixaram, seguiu o normal. Almoçou, jantou, na hora de sair, ele foi pagar. Quando ele pagou, ele pagou com uma moeda de prata. Aí o estalajadeiro viu, pegou a moeda e identificou o rei pela moeda. E além de representar a economia da época, como, por exemplo, uma moeda menor para tempos de crise, e a maior para os anos de expansão e crescimento dos governos, as moedas também facilitaram e muito a vida da sociedade. Que antes, o comércio é feito com troca. Então, você vai comprar, por exemplo, um gado, uma vaca leiteira, então aí você troca, você levava... Um saco de arroz. Um saco de arroz, eu vou levar um saco de trigo. Não trocava um gado, agora não, agora você leva a moeda. Aquela moeda simboliza aquele saco de arroz, aquele saco de trigo, o que for feito a troca.